Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafael Nunes e a gente tá aqui pra mais um vídeo Mas antes de mais nada, peço que já deixa teu like aqui, se inscreve no canal se tu ainda não é inscrito Que a gente tá rumo aos 13 mil inscritos e tá, e até o final do ano a gente quer chegar aos 20 mil fucking Master Plus inscritos Enfim, já recomendo o youtuber que vocês querem ver aqui no Quanto Ganha que a gente vai trazer, mano É sério, pode cobrar, mano Enfim, sem mais enrolação, a gente tá com Portuga PC, mano Pra quem não sabe, o Portuga faz parte da Brack, mano Com o Educoff, com o Tiff, o Aruan Enfim, é aquela casa que eu adoro, mano, eu adoro assistir eles Aqui ó, Portuga, coração pra ti, mano Enfim, então vamos lá pra ver quanto ele tá ganhando, fazer as métricas e tudo mais Então valeu, falou, deixa teu like e vamos lá! Fala pessoal, tudo bem? A gente tá aqui já no canal do Portuga PC, mano Vocês podem ver, né? Mas mais uma vez, eu sei que é chato, mas deixa o teu like e se inscreve aí, mano Que a gente tá rumo aos 13 mil inscritos e rumo aos 20 Enfim, já comenta o youtuber que vocês querem me coceirar no meu nariz, meu Deus Um youtuber que vocês querem ver aqui que a gente vai fazer, mano, pode cobrar Enfim, primeiro, só pra vocês entenderem, a gente vai ver quantos inscritos ele tem Vai analisar as visualizações no canal E depois a gente vai pra ver quanto ele ganha mesmo Enfim, sem mais enrolação Esse é o canal do Portuga PC Atualmente o Portuga tem 6,74 milhões de inscritos Vamos ver os vídeos dele, né? Quanto é que ele tá pegando de visualização Há 18 horas atrás, 113 mil visualizações Levei o jacaré de controle remoto Essa é sacanagem, o Portuga Ensina o meu amigo a pilotar a moto 206 mil Há um dia atrás, dois dias atrás, 248 Vamos lá ver, trouxe minha BMW no Brasil para os Estados Unidos Churrasco, vamos ver um vídeo que mais bombou dele ultimamente 266 mil Vamos lá, Portuga Portuga tem uma média de 200 mil, 250 mil Aqui, ó, um mês atrás, um mês atrás O que ele conseguiu pegar bastante ali, ó 491 mil visualizações Em um mês, foi o máximo que ele conseguiu alcançar E o resto depois beira aos dois meses Mas enfim, é coisa bagarai, tá gente? Eu não tô julgando não Eu não faço nem mil visualizações aqui no meu canal Enfim, sem mais enrolação Vamos ver quanto é que ele ganha Esse é o site Social Blade Pra quem quiser pesquisar, né? Uma outra data e tudo mais Lembrando que eu tô pesquisando hoje Dia 5 de julho de 2020 Então, se tu pesquisar ou ver o vídeo mais pra frente Bem mais pra frente Pode sofrer alteração, sim Esses dados que eu vou apresentar pra vocês Atualmente, o Portuga PC tem 1731 vídeos Tem mais de 6,74 milhões de inscritos E mais de 1 bilhão de visualizações O tipo de canal dele é entretenimento E ele criou os horas em 11 de janeiro de 2015 Ele tá aí um tempo, galera E o Portuguinha tá trabalhando aqui, ó Faz tempo O tipo de... O ranking dele, né? É 416 E no Brasil é 127 Nos últimos 30 dias ele ganhou mais de 10 mil inscritos E teve mais de 8 milhões de visualizações Agora vamos pro que a gente quer saber Os ganhos mensais estimados Variam entre 2,2 mil dólares A 34,5 mil dólares E lembrando, né, galera Lembrando ali Que Nunca vai ser esse mínimo E nunca vai ser o máximo É sempre o meio termo Ou seja Eu chutaria Que ele está ganhando aqui Pelo meu conhecimento básico Em AdSense Ele tá ganhando cerca de 7 mil dólares Por mês É uma média, né, gente? Nunca é o mínimo E nunca é o máximo Tá ali, ó Um 7 a 8 Vamos botar 8 mil dólares E lembrando O dólar na data de hoje Tá 5 reais e 31 A data tá Não tá aparecendo pra vocês, né Obviamente Mas a data É 5 do 7 de 2020 Enfim, né Enfim Vamos lá 8 mil dólares Equivale a 42 mil e 500 42 mil 503 com 34 centavos Gente, é coisa bagarai É coisa bagarai, portuga Mas lembrando Esse valor nunca vai ser limpo assim E óbvio que a gente tá fazendo com o dólar Na data de hoje 5 e 31 Tem taxa de câmbio Taxa de conversão Tem a taxa de compra e de venda Que é diferente, tá? A gente depende também do banco Enfim Depende do gerente do banco Do contrato que tu tem com o banco Pra ser um valor menor ou maior Mas tem muita taxa Tá? Só pra constar Por isso que a maioria tem conta nos Estados Unidos Que facilita Enfim, né Vamos continuar vendo aqui as análises, né Vamos ver agora Análise diária Semanal E mensal De inscritos E visualizações Mas antes de mais nada Naquele Mercê Vasco Galera, deixa o like aí Se inscreve no canal Portuga Coração pra ti, mano Tu é Bora bagarai Enfim Diariamente Ele teve mais de 300 inscritos E mais de 200 mil visualizações Semanalmente Ele tem mais de 2 mil inscritos E mais de 2 milhões de visualizações E nos últimos 30 dias Ele ganhou mais de 10 mil inscritos E teve mais de 8 milhões de visualizações É coisa bagarai, mano Esse gráfico aqui Eu costumo dizer que é o gráfico da vida Porque é feito de altos e baixos, mano Não tem como o canal ser, tipo, crescente Sem nenhuma quedinha, assim, ó É impossível, mano A não ser que seja hacker De altos 500, mas enfim Esse gráfico de cima é de visualizações E embaixo é de inscritos Vocês podem ver que oscila O de todo mundo vai oscilar, assim, gente O de todo mundo mesmo Enfim E pra finalizar, né Deixa seu like Se inscreve no canal E vamos ver os ganhos anuais do Portuguinha Como eu já fiz Falando que ele tá ganhando 8 mil doletas Vamos fazer o 8 mil Vezes 12, né, mano Que vai dar 96 mil dólares por ano Daí a gente vem aqui no dólar hoje E bota aqui os 96 mil dólares por ano Dá meio milhão de reais por ano 96 mil dólares dá 510 mil reais Ou seja, é muita coisa, né, gente Mas óbvio, gente, óbvio Eu não sou burro Lembrando que o dólar muda todo dia E eu tô fazendo, tipo, com a cotação num dia Só que o dólar tá 5,31 No dia que ele recebeu em fevereiro Pode já tá 13,40 No mês que vem pode já tá 6 reais o dólar Enfim Pode mudar E é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Esse foi o Quanto Ganho Portuga PC Então, mais uma vez Eu peço que deixe teu like Se inscreve no canal Se tu ainda não é inscrito Que vai ajudar a bagarai Enfim E comenta aqui no YouTube Que tu quer ver Então, valeu Falou Se foi